Vamos para o primeiro signo, um signo bom. Bom? Bom. Vamos começar com o aquário. Oh, glória, pai! É, oi, 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 oi. O que o céu te pede, eu sei que você faz tranquilamente. Paciente e gratidão. Não, não é isso não. É tão bom quanto, né? Que é um momento para você, aquariano, agir com honestidade e justiça, com equilíbrio também com você mesmo e com os outros. A fé deve ser colocada junto com a racionalidade e não ficar nem só o céu e nem só a terra. Tem que ver os dois lados. Caminho do meio. Resolução de muitas burocracias para alguns aquarianos e pode haver aí assinatura de contratos, papéis importantes. Que bom. Vamos ver uma carta para nós, aquarianos. Essa. Essa mesmo. Chicote. Olha, vai que serve a vida amorosa. É, ó, essa aí para a vida amorosa é boa, a gente sabe, né? É a carta que fala do erotismo, né? Da felicidade a dois. E essa é uma carta que fala para você tomar cuidado com a inflexibilidade. De novo, equilíbrio, aquariano. Nada de ser... Tem que eu tentei aliviar, né? 8,80, tá? É, tá bom. Ótima semana para a gente, já, aquário. Agora vamos a um signo... Ele tá no bom, não tá no ótimo? É, tá no bom. Tá no bom, Maíra. Faz favor. Agora vamos para um ótimo. Ótimo? É. Escorpião. Ei, escorpião. Ah! Tá vibrando com escorpião. Você não é peixe? Eu sou peixe, mas... Porque ele gosta de escorpião também. Ah, tá. Água com água, pensa. É, entendi. Escorpião, essa semana, tá numa fase de muita esperança, de acreditar mais nos seus potenciais e pode ser o marco de uma vida nova na vida do escorpiano. Seja na parte amorosa, seja na parte profissional. Uma semana de milagres e de encontro com o plano espiritual. Então, essa é uma semana para você ter otimismo e confiança, escorpião. Que ótimo, hein? Sabe aquilo que a gente fala? Peça será dada? Sim, então. A gente tem que tomar cuidado com o que pede. Isso. Essa. Aqui? A própria. A morte. E a morte é o símbolo do signo de escorpião. A gente sabe que escorpião, no zodíaco, nos ensina a arte do renascimento, de morrer e renascer. Então, para você ter essa semana ótima, escorpião, por que não se proporcionar uma transformação, uma mudança? A mudança é o princípio de tudo, a mudança é o princípio da vida e aqui diz que pode ser uma semana de rompimentos e separações, mas que te levam justamente para um período de mais purificação e libertação. Que bom, que ótimo, né? Muito bom. Boa semana para você de escorpião. Vamos agora a mais um bom. A gente falou de aquário, agora vamos falar de capricórnio. Aê, capricorniano! Essa é uma semana legal para o capricorniano não ficar em dúvida. A gente sabe que capricorniano é mais decidido, mas o que acontece? Essa semana você vai ver que as situações vão te pedir mais o coração. E aí você pode ficar na dúvida, porque capricórnio tem um pouco de dificuldade para lidar com as coisas fora da razão. Então, nada de ficar indeciso. Tome as suas decisões baseadas no seu coração e siga em frente. Semana boa para alianças, casamentos, romances e associações também. Que ótimo! Carta. Carta essa. Essa daí mesmo, bolinho. A morte. De novo! Transformação e mudança num período de renascimento para capricórnio. Acho que vale o que a gente acabou de falar para o escorpião. A mudança, ela é o princípio da vida, porque a vida é impermanente. Então, capricórnio, saiba abrir mão também do que você precisar ir no meio do caminho. Para a gente ganhar, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, né? Isso. E toda escolha tem renúncia, não tem como. Ah, isso faz tarde. Ótima semana para você de capricórnio. Vamos para mais um ótimo. 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 Libra, olha aí! Aê, Libriu! Aliás, seus filhos que acabaram de fazer aniversário também. Os dois não nos fazem agora. Ah, vão fazer. Eu fiz o bolo ontem, porque a gente vai estar em Belém do Pará. Ah, entendi. A próxima semana que vem. Um momento de consciência, de saber o que você quer, Libra, e para onde você deve direcionar o seu... Sua vontade, o seu desejo. Uma semana também para você colocar fim em alguns problemas. E vai ter muita vitalidade, proteção, amor, prosperidade. Uma semana maravilhosa. Agora, é importante que o Libriano tenha consciência do que precisa ser feito. Tudo bem. Tá? Carta, vai, vai, vai essa. Aqui? Isso, é. Os enamorados, olha aí. Uh, eu vou estimular. E Libriano adora. Tô mentindo? Não, tá certo. Libriano adora namorar, se relacionar, ter alguém, né? Então, a carta dos enamorados traz para aquele Libriano que estiver solteiro, a possibilidade de um encontro afetivo. E para os que estão casados ou já namorando, uma semana para você deixar o seu companheiro ou a sua companheira em primeiro lugar na sua vida. Olha, aproveite. Ótima semana para você. Semana de girepoca vai virar. Vai, já virou. Fala, Raquel. Vamos à Petrópolis com a Raquel. Opa, Petrópolis. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Mantos. Boa tarde, Raquel. Então, eu sou a Raquel, de 9 do 5, de 73, e eu gostaria de uma orientação sobre os meus caminhos profissionais. Eu estou em dúvida se eu associo duas áreas ou se eu escolho só uma delas. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Raquel. Kátia, ela está no ano 1 e a gente sabe que o ano 1 é o ano em que a gente toma decisão. Ninguém toma decisão por nós. Então, pare de ouvir as pessoas. Isso é muito importante, porque a gente quer conselho, quer ajuda, mas no ano 1 a gente faz o que é importante para a gente. E o mundo diz para você seguir com as duas tarefas, com as duas atividades. Não é hora de você separar, é hora de você agregar e unir. E com isso você vai se realizar muito. Que ótimo. Bom, né? Então, juntar as duas. Juntar as duas áreas aí. Os dois trabalhos. Pois, quantas novidades, hein? Ótimo período para você, né? Vamos agora para um signo ruim. Ai, ai, ai. Ruim. É. Peixes. Cara, vamos começar a semana bem. Bem-vindo a outubro. É. Não, é só uma semana, não é um mês. Ó, então assim, Peixes, você precisa entender que essa semana algumas coisas vão precisar de mais maturidade para se resolverem. E o que vai ser difícil para você é que você vai ficar um pouco mais ansioso. Então, o melhor é que você observe mais. Conselho de ouro que a gente sempre traz aqui, falar menos, né? Observar mais, porque uma pessoa comunicativa é diferente de uma pessoa que fala demais. Então, você pode ser um bom ouvinte nessa fase para observar melhor as coisas. e preste atenção na ingenuidade que você coloca muitas vezes nas situações. Porque às vezes a gente acaba, por desejo, por sonho, ainda mais Peixes, que é um signo emocional, prestar atenção nisso. Cuidado com a ingenuidade, tá? Porque isso pode trazer algumas dificuldades para você desnecessário. Bem, vamos uma carta para os peixianos. Essa, essa. As pedras, ó. Algumas dificuldades no meio do seu caminho, com certeza, são coisas que você precisa trabalhar no seu interior. E que bom! E as pedras que surgirem fora do seu mundo interno, na sua estrada, no seu caminho, você vai ter o poder de aprender com isso. Nada de ficar chutando pedra, não. Vai lá, entende o que é essa pedra, cresce com isso e remove depois. Bem, ótima semana para você de Peixes. Vamos a mais um bom. Mais um bom? Sagitário, né? Ah, é, Sagitário? Esses tempos aí, estava meio difícil. Essa é uma semana de persistir naquilo que o Sagitariano acredita e quer que aconteça na vida dele. Então, é uma ideia? É um projeto? É uma situação nova? Persista, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente para você. E, acima de tudo, você vai conseguir superar os obstáculos. Que ótimo, hein? Bom, né? Agora a carta, vai, 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 vai. Aí, isso. O carro, ó, siga em frente. Carta do carro sempre fala para a gente assim, Kátia. Siga em frente. Não olhe para trás. O momento é de desenvolvimento, é de crescimento, de progresso e de harmonia. Então, principalmente no trabalho do Sagitariano, podem surgir novidades aí. Que ótimo, hein? Ótima semana para você de Sagitário. Agora mais uma pergunta, Alex. Vamos lá, o José Ronaldo Coelho. E aí, coelho? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Kátia. Aqui o José Ronaldo Barbosa Coelho de Coração de Maria. Eu queria saber, Kátia, como é que está o meu signo aí de touro? Eu sou de 30 de abril, de 66. Estou angustiado para saber como é que vai reger o meu signo esse mês. Obrigado, Kátia. Um abraço. Amo o seu programa. Ô, coelho querido, um beijo para você, viu? Como que ele vai estar esse mês? Vamos falar de touro, então? Touro está no ótimo. Está no ótimo, né? Quer dizer, pelo menos nessa semana, né? Que a gente pode falar da semana. Expansão no campo material, melhora nas finanças. Semana de ficar mais conectado com o bem da vida, com o bem do universo. Sabe aquela história, tudo que toca vira ouro? Sim, sabe isso. Essa é uma semana que touro pode fazer isso com certeza na vida e ter bons resultados, tá bom, coelho? Que ótimo, hein? E coelho, depois conta as novidades para a gente, hein? Semana de oportunidades e crescimento para o taurino de uma forma geral. Vou tirar uma carta para o coelho, vai lá. Vamos lá, então vou tirar daqui. Isso, tira aí, tira aí. Não tiramos para o touro. Vamos tirar para touro primeiro? Vamos para touro, antes e depois para o coelho, vai lá. Signo de touro. Isso, para o signo de touro. Os pássaros, novidades, novos caminhos. Oportunidades. Essa é uma carta que fala de paixões, de alegrias, de entusiasmo. Siga em frente, que vai dar tudo certo, touro. Semana de boas notícias também. Que ótimo, hein? Agora vamos para o coelho, a carta dele. Vamos lá. Carta do Papa. Ele precisa ter paciência para alcançar o que ele quer. Semana de muita proteção, de muita conexão com a espiritualidade. Se você tiver uma religião, siga em frente com ela. Busque acolhimento, busque a sua proteção mesmo. Aquilo que faça você se sentir bem. E tenho certeza que é uma semana boa para você se aliar com Deus. Olha que ótimo. Bom. Beijo para você, viu coelho? Vamos agora a mais um... Ruizinho. Ruizinho? É. Leão, Cacá. Ai, Cacá. Uma semana passa rato. Está do meu lado, hein? Passa rato. Passa rato. É, passa rato. Conhecendo um pouquinho da Cacá, como eu já conheço, acho que vai ser muito legal isso aqui que os astros trazem para o seu signo, Cacá. O quê? Semana de transformação para que haja renovação. Então, por que está ruim? Por que está no difícil? Porque o leonino vai ter que sair da zona de conforto. Sabe aquelas coisas que a gente precisa mudar, mas falar, depois eu mudo, depois eu faço. Está quentinho, está gostoso? É, ah, tá. Isso aqui eu vou passar por cima. Então, é um momento de fazer mudanças internas e externas. E retire do seu caminho as coisas que bloqueiam o seu crescimento. Eita! Atira de uma vez, né? É, chega. Mas eu preciso mesmo. Isso é conselho bom. Preciso, é? Preciso. Preciso retirar. Então, sair da zona de conforto. É. Legal. Vamos na nossa carta. Vai, vai, vai para os leoninos. Aí, aí. Essa. Essa daí. A justiça. Que a gente falou agora há pouco para o signo da Cátia, de aquário, vale também para leão. E olha que interessante. No zodíaco, o eixo é leão e aquário. Né? Casa 5 e casa 11. Bom, e aí a gente tem aqui a carta da justiça falando para você agir com retidão. Com pés no chão, nem muito céu, nem muito a terra. Ser justo com você mesmo e com os outros. E pode ser uma semana para desenrolar muita coisa do campo material, profissional. Que bom. Desde que você tenha os pés no chão. Mas você tem os pés no chão? Eu tenho, até demais de vez em quando. Tenho. Tenho quanto, Vani. Ela só tinha chutado o balde. Mas ela é muito coração. Sou, mas aí vem de peixe, porque é meio ascendente. É. É um, pensa, um leão com coração de água. Ah, que fofa ela é, né? É um gatinho. É. Nossa, lindo. Convive para ver. Vamos para mais uma pessoa? Fiquei tão feliz que ele falou que touro, tudo que tocar vira ouro, não é isso? Que você falou, desde o cara com o seu Datena hoje. Falei, oi seu Datena, tudo bom? Boa semana. Essa semana eu revendo nas cabeças, minha amiga. Você vira ouro, né? Vira ouro. A chácara vem ali. Vem da seta? Como é que é? Boa tarde a todos do Melhor da Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mantovani. Meu nome é Adriana Águia Máximo, nascida em 20 de agosto de 1985 e gostaria de saber sobre minha vida no geral. Com gratidão. O meu nome dela? Eu entendi, só o Máximo. É, um beijo para a Máxima. Vamos para o Máximo. Vou tirar uma carta. Ela está no ano 7. 7? Ano 7 é para se voltar para a espiritualidade. Tirar aquele momento de pausa, de não ficar tomando decisões precipitadas, buscar o autoconhecimento. E aí a carta do julgamento, no tarô, falando que você vai entrar numa fase de renascimento na sua vida. Então as mudanças que você, de repente, está esperando vão acontecer e nada de ser muito racional. Chegou a mudança, abraça a mudança e vai em frente. Que ótimo, hein? Pois conta as novidades para a gente. É que estava uma chuva tão forte que a gente mal ouviu o nome dela, né? Exatamente. E o legal é que a carta do julgamento, quando sai, principalmente na nossa vida como um todo, fala de um renascimento, uma vida nova que se aproxima. Então, quando a gente tira a carta do julgamento, é sempre o anúncio de uma nova vida. Que ótimo. Bom, vamos agora a mais um signo falta. Dois no bom, um no ruim e um no ótimo. Um no bom, né? No bom? É. Gêmeos. Aê, Gêmeos! Pois é. Olha, foi bem sincrônico, porque é mais ou menos o que a gente acabou de falar aqui, porque Gêmeos vai entrar numa fase de renascimento, né? Mercúrio voltou para o movimento direto, não estamos mais com o Mercúrio retrógrado. Então, agora, tanto Gêmeos como Virgem, que são dois signos regidos por esse planeta, vão ter uma fase um pouco melhor. E Gêmeos, principalmente, porque como essa nova vida está chegando para ele, isso vai expandir trabalho, parte financeira, melhora nos relacionamentos. A única coisa que eu acho importante é o Geminiano cuidar da ansiedade, porque ele é muito ansioso. Embora não pareça. Não pareça, mas Geminiano é ansioso, sim. Quer dizer, tem Geminiano que parece, mas outros não. É, exatamente. Se for ele que não parece, logo, tudo parece. Eu acho que a gente pode pensar em todos os signos de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Cada um vai ter a ansiedade manifestada de um jeito, uns mais, outros menos, mas os signos de Ar são mais propensos a ter ansiedade. Verdade. Bom, ainda temos Ares, Câncer e Virgem, um em cada. Uma resinha, uma resinha. Ficou faltando aqui. Ares, Câncer e Virgem e a carta... De Gêmeos. De Gêmeos, vamos lá, tirar uma carta. Carta de Gêmeos, essa. Que? Isso, é. Os peixes, olha, valeu a pena e espera. Carta de prosperidade, de melhora material, de abundância. E pede, inclusive, para você, Geminiano, não esquecer de ser generoso com aqueles que estão à sua volta. Carta dos peixes traz os ganhos, mas também pede para que você compartilhe. Legal, né? Bom, né? Ótima semana para você, de Gêmeos. Vamos agora a um signo, falta um bom, um ótimo, um ruim, um... Bom... Ares. Aê, Ariano! Necessidade do Ariano se voltar mais para a espiritualidade, porque assim ele vai encontrar serenidade, paz de espírito, vai encontrar também sabedoria para resolver alguns problemas. Esse é o momento de você buscar aí dentro daquilo que você acredita, independente de religiosidade, a gente está falando de espiritualidade, para que você fique mais tranquilo, mais em paz. Essa é uma semana para você se conectar. Que ótimo! Carta para os alienos. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Que? Ah, ah, ah. É ligeira essa. Ó, escondidinha. É. A torre é uma carta de dificuldades, a gente sabe disso. No tarô não tem como a gente florear muito, porque ela fala muito da nossa arrogância, do nosso orgulho, pega muito nesse ponto na nossa vida. Então, Ariano, talvez buscando a sua espiritualidade, você vai conseguir vencer alguns obstáculos que vão se interpor na sua vida e que vão colocar em xeque muito do seu orgulho, tá? Controla na semana, é boa. Ah, todo mundo tem aquele ladozinho que a gente tem que controlar. Sim. Agora temos um no ótimo, no ruim, câncer e virgem. Vamos no ruim. No ruim, câncer. Ah, no ruim. Pois é. Olha como a gente está em sintonia hoje. Porque a gente acabou de falar de orgulho, vaidade, e essa é uma semana para o canceriano se confrontar com essas questões. O que é orgulho, o que é vaidade, por onde você está caminhando e está se trazendo algumas dificuldades para você. E olha, é uma semana para você sair das ilusões, colocar os pezinhos no chão, tá? Muito bem. Carta para os cancerianos, essa. Essa aí. Cavaleiro. Uma nova vida se aproxima desde que você deixe o passado para trás. Então, para uma nova vida se instalar, a gente tem que colocar também um novo olhar e novas atitudes. Então, esse é o caminho para câncer. Olha, ele está indo câncer. Mas ele está tentando colocar o câncer lá no ruim e ele não quer nem ficar. Ih, o bicho está zirado. Agora conseguiu. Ele não vai, não vai. É mimimi do canceriano. Não quero, não vou. Pois é, não quero ir, não vou. Ai, semana que vem você sai. Vamos agora para virgem que está no ótimo. Está no ótimo, os virginianos terão mudanças significativas e positivas. Nada vai permanecer como está e tem algumas mudanças que vão chegar para agitar a vida financeira, profissional e material dos virginianos. Epa! Bom, hein? Olha, vamos à carta. Essa, essa, essa. Não, a vizinha. Essa. Não, a outra. Essa. Do outro lado. Essa daí. Mago. Olha. Momento de iniciativa também, momento de colocar novos projetos em prática. O Mago também fala que o virginiano deve prestar atenção aos próprios interesses. Pode parecer um pouquinho de egoísmo, muitas vezes, mas essa é a tarefa dessa semana para você. Que bom, né? Olha, uma semana, como você disse, tudo bem, tem os seus três signos no difícil, mas não naquela dificuldade tão intensa, né? Eu acho até que se a gente for olhar bastante para a astrologia, a mais atentamente para a astrologia, a gente vai entender que não existe o negativo. A gente coloca influências difíceis para dar uma diferenciada para quem nos assiste. Mas se a gente olhar, sempre tem uma tarefa, sempre tem alguma coisa importante para a gente aprender. Verdade. Agora, quer aprender um pouco mais? Tem os cursos com o Mantovani também, né? Tem os cursos online em São Paulo, vai ter o curso presencial dia 22 e 23 de outubro. Ai, que legal, né? De baralho cigano. E depois, acessa lá, andremantovani.com.br. Ah, tem várias dicas que o André passa no canal do YouTube, é só colocar André Mantovani TV. Lá você pode acompanhar ele falando um pouco mais dos signos, dando outras dicas da gente conseguir, né? Tirar energias não tão boas quando a gente tá meio, ah, meio caidão, assim. E também em outras situações. E vai lá nas redes sociais, arroba André Mantovani, com dois N's e no final. Ai, me segue!